Ex-agente infiltrado da ditadura militar, o Cabo Anselmo, morre aos 80 anos de idade. O Cabo Anselmo atuava como espião infiltrado nos movimentos de esquerda e levou muitos militantes à tortura e à morte, inclusive sua própria esposa, grávida de 4 meses. A chacina que vitimou o Soledad é classificada como um dos crimes mais brutais da ditadura. O Cabo Anselmo foi, inclusive, no Roda Viva. A Associação dos Baneiros e Fuzileiros Navais do Brasil foi criada há quase 60 anos, em 25 de março, de 1962. A marinha não aceitava uma entidade representativa. O jovem sergipano, então com 21 anos, filiou-se à AMFNB e ainda no final daquele ano passou a comandá-la. Era o José Anselmo dos Santos, que entrou para a história como Cabo Anselmo, que morreu no dia 15 e em Jundiaí, interior paulista, aos 80 anos, com problemas renais. De lido dos marinheiros, Anselmo tornou-se colaborador da ditadura. Alguns acreditam que foi já em 1964.